Olá crianças, hoje na aula de língua portuguesa vamos falar sobre história em quadrinhos. Você já leu uma história em quadrinhos? Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Este é um exemplo de história em quadrinhos. Elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens ocorridas em determinado local durante certo espaço de tempo. Geralmente o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar humor. Mas podem também transmitir uma informação, uma alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a risco de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Como neste exemplo. são compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Agora que você já entendeu o que é uma história em quadrinhos e qual é seu objetivo, você pode criar sua própria história em quadrinhos. Que tal? O tema é Alguma situação familiar interessante. A história pode ser real ou da sua imaginação. Agora é com você. Com carinho, professora Lidiane França. Com carinho, professora Lidiane França, 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 profess